Fica tudo aos quadrados, assim, a calhar. Fica bonito. Fica aqui uma coberta em condições. Duas e deixa uma lançada. Está bonito. Faz-se um trabalho bem feito. De quadrada em quadrada há uma manta que está a crescer. Em janeiro já estava com mais de 40 metros, quando dezenas de idosos levaram à Assembleia da República. Até agora já se tricotaram mais de 1.900 quadrados. Tem que fazer um, dois, três, quatro, para ficar o buraco outra vez. É uma vontade de fazer, que quanto mais fácil, mais me apetece. 20 instituições de matosinhos juntaram-se à ideia que nasceu em Oeiras. Criar a maior manta do mundo para denunciar o problema dos maus-tratos aos idosos. Chamaram-se de tricota esta ideia e de quadrado em quadrado a mensagem ganhou forma. Sobre as idades, preciso de muita ajuda. Preciso de muita ajuda. Preciso de muito carinho. Infelizmente há velhinhos muito maltratados. Até famílias que batem nos veios. Quem faz mal aos idosos não está bem da cabeça. A semente está plantada e quer sensibilizar toda a comunidade. Isto depois vai passando a palavra e vai dizer, e porquê estão a fazer isso? Pronto, é uma manta dos direitos. Vai começando a ficar estas ideias neles e é esse o objetivo. A manta estendeu-se um pouco por todo o país e em Matosinhos veio acompanhada de várias ações de sensibilização. Ser independente, o ser senhor de si, o ser senhor das suas coisas, é algo ao qual vocês têm direito. Ninguém vos devia poder dizer, não, não estás em condições de... Porque os próprios filhos, probês, quando vem a reforma, guarda dinheiro para eles. Uma forma de violência cada vez mais comum. É das situações mais verbalizadas em todos os grupos que nós temos vindo a encontrar. O de violência económica, os abusos económicos e os abusos psicológicos. A violência emocional. Problemas para os quais esta manta quer chamar a atenção. No dia 15 de setembro, quer ser a maior do mundo. Por isso, por aqui, não se deixa de trabalhar. Vai ficar bonito. Obrigado. 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 Obrigado.